Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas da gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidor em pauta arroba tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp cinquenta e um nove oito cinco nove quatro meia sete sete três. E o assunto de hoje é um assunto também quente, é um assunto que traz o nome do programa que é direito do consumidor. Muitas dúvidas que surgem para nós aqui no nosso dia a dia de compra, de compra na internet, de garantia e quem está conosco hoje para trazer esses esclarecimentos aos nossos telespectadores é um dos fundadores do programa, um grande especialista no tema. Doutor Bonato, seja muito bem-vindo. Pois é, João Custódio. Minha saudação, saudação telespectadores. É sempre uma honra estar aqui, 22 anos de programa. Hora que o programa ficar no ar, 22 anos. São muito poucos. Qualquer um. A audiência desta TV que é importantíssima para os gaúchos. E os gaúchos se orgulham da TV pública. Então, é uma satisfação estar aqui. Bom, temos então, já vamos começar com a nossa primeira pergunta que é do telespectador Jonas. Ele fala o seguinte, comprei um produto em uma loja que está enrolando na entrega. Fazia 15 dias, além do prazo que me deram, quando avisaram que deverão entregar na semana que vem. Agora não quero mais. Posso não receber o produto e pedir de volta o dinheiro que eu paguei, doutor Bonato? Sem dúvida, né, Jonas? Quem descumpriu o contrato foi o vendedor. Então, você pode. Só que você, ele já mostra muito má vontade na entrega do produto. Provavelmente, vai resistir a devolver o seu dinheiro. Você vai ter que entrar com uma ação judicial. E isso é uma questão subjetiva sua. Vale a pena? Você vai pedir indenização por danos, por exemplo, materiais, porque comprou um presente para dar de casamento e o casamento já passou, por exemplo. Então, as suas situações é que vão evidenciar se vale a pena. Ou então receber esse produto, mesmo atrasado, e nunca mais comprar nesse estabelecimento comercial que me parece que não gosta de consumidores. Mas se ele não lhe devolver o dinheiro, você vai ter que entrar com uma ação judicial, no Juizado Especial Cível. A escolha é a sua, meu amigo. É que não é fácil. A pessoa fica lá esperando, sai do trabalho para esperar a entrega naquele dia, fica lá de plantão, não chega, a pessoa se prejudicou com outros compromissos... Isso dá um dano moral, no caso. Mas é uma questão subjetiva e ele poderá, sim, pedir isso. Bom, temos agora a pergunta do Tobias. Fui abrir uma conta em um banco e não consegui. Há atendente que informou que o meu nome está no Serasa, por conta de uma conta não paga de um operador de 2012. Nunca recebi um comunicado disso. O que eu faço, doutor Bonato? Jonas, Tobias, tem diversas irregularidades aí. Primeiro, a primeira delas, porque fere o artigo 43, parágrafo 3º do Código de Defesa dos Consumidores, que você deveria ter sido avisado na inscrição do seu nome lá no Serasa. E outra questão, segundo o entendimento jurisprudencial, é de que o consumidor não pode ficar cadastrado nesses bancos de dados por mais de cinco anos. E você já está quase 15, 12 já. Então, não é possível, você pode aí entrar com uma ação até contra esse banco de dados, porque você deveria ter sido avisado, segundo o Código de Defesa dos Consumidores, você diz que não foi e não sabia. Agora, uma coisa importante, esse débito, ele não morre. O que morre é a pretensão, o direito de acionar para buscar no judiciário este crédito aí da operadora. Então, já que você está negociando aí com o Serasa, faça contato, entre lá no site do Serasa, faça um acordo aí com eles e eles tiram o seu nome de lá e são capazes até de lhe pedir o perdão. Mas você pode entrar com uma ação judicial contra eles, sim. É porque é um problema que ele fica impedido de abrir uma conta bancária, ele fica impedido de pegar um financiamento, um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa, de uma viagem, então ele pode ser muito prejudicado. É isso mesmo que tire o nome dele de lá. E isso é uma coisa que o Ministério Público há muito tempo vem tentando debelar, João, que é o tal do crédito de história. Se tu vai fazer um financiamento e o teu nome não consta dos bancos de dados porque tu deves há mais de cinco anos, então não consta, mas o débito permanece, eles não te dão o financiamento. Ah, tem sido o crédito. Está entendendo? Isso está acontecendo no nosso país. E como não tem lei obrigando, eu não sou obrigada a contratar, não, para o senhor não ter financiamento. Não foi aprovado aqui? Não foi aprovado. Eu estou do crédito e escolho, eu escolho de crédito. A pessoa não tem nada, nenhuma indicação em protesto, nada, e ainda não consigo, às vezes, a pessoa não consegue o empréstimo. Não, porque está devendo. Porque está devendo. E ela nem sabe, às vezes, também, porque nesse caso ele ficou sabendo porque apareceu no Serasa, esse pode aparecer lá num cadastro e não aparece para ele. É, mas as dívidas, o que a gente tem que fazer é pagar. Sim. Bom, temos aqui a pergunta do Matheus. Fui abastecer a minha moto e havia informação de que o pagamento à vista tinha um preço menor do que o acrédito. Quando tentei pagar com cartão de débito, informaram que o valor menor era para dinheiro e que não seria possível no débito, pois o banco cobra uma taxa. Cartão de débito não é pagamento à vista? O que fazer nesses casos, doutor Bonato? É, o cartão de débito, cartão de crédito, pagamento em cheque, isso tudo é considerado pagamento à vista. Eu já orientei o Sul Petro, que é o sindicato aqui dos postos de combustíveis do Rio Grande do Sul, no sentido de que orientasse os seus proprietários de postos de combustíveis que à vista não é sinônimo de a dinheiro. Porque se eu coloco lá preço à vista e tal, todas essas modalidades estão nesta situação. Alguns postos de gasolina já estão escrevendo em dinheiro tem um abatimento. Por quê? Porque a Lei nº 10.962, de 2004, ela dizia expressamente que a venda por cartão de crédito, cheque, etc., é considerada pagamento à vista. Agora, em 2017, a 13.455, acrescentou um artigo 5º-A à Lei nº 10.962, dizendo que se o estabelecimento comercial estiver necessitando dinheiro cash, ele pode dar desconto, veja, ele pratica um preço X, e ele coloca lá, bem visível, se pagar em dinheiro cash, tem 10% de desconto, 20% de desconto, isso não é ilegal. Porque a lei agora, 10.962, com a redação da 13.455, de 2017, assim permite. Dar desconto se o pagamento for em dinheiro. A maioria já escutou os postos, já escutaram já, porque a maioria hoje eu vejo... A dinheiro ou o PIX, porque o PIX não paga nada. E por que o legislador permitiu isso, João? Porque realmente as administradoras de cartão de crédito cobram de 4% a 5% de taxa de administração que eles têm que tirar do lucro deles. Então, não é vantajoso. Agora, o cash, sim. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Clara. Fui buscar informações no hospital, onde pretendia ter meu filho, e fui informada que o meu plano de saúde seria descredenciado pela instituição. Fiquei sem chão, pois estava tudo planejado. O meu plano não teria que ter me informado com antecedência sobre essa situação? Agora, precisa ir atrás de outro hospital, doutor Bonato. Claro, né? Claro. Se o seu plano gostasse de consumidores, óbvio que deveria ter informado. Você está em situação de gravidez, eu não gostaria de lhe dar essa notícia. Mas, se o seu plano de saúde for descredenciado pelo hospital, isso já é uma situação preocupante. Eu, no seu lugar, se você não tiver condições, peça para alguém da sua família, com o seu contrato com o plano de saúde, ir à Agência Nacional de Saúde, ali no edifício Jeboex, na Praça Alfândica, no andar, se informar sobre a situação do seu plano de saúde. Como você já cumpriu carências neste seu plano, se ele estiver mal das pernas, inclusive com intervenção da ANS, acho eu que você deveria pedir portabilidade para um outro plano de saúde, para que você consiga ter o seu bebezinho na tranquilidade que toda partureante merece. É preocupante a sua situação, desculpe, eu tenho que ter dado essa resposta, mas pior será se você não conseguir um hospital na hora que tiver que dar o parto. É assim, desse credenciamento, não vou dizer que seja de todos as vezes, mas a maioria das vezes é por problemas de pagamento da operadora com o hospital. Mas, óbvio, não pago o hospital, o hospital descredecia, não aceito mais, então é preocupante a situação. Como não está pagando os hospitais? Se nós temos saúde, é exatamente para estas situações hospitalares, porque fazer um exame isso aí, a gente até consegue com esforço pagar, mas uma internação hospitalar, de aí com três, quatro dias, se tiver uma complicação... Vai os vencimentos em um ano. Sim, vai, é muito caro, é muito caro. Bom, estamos aqui com um tempo que está passando voando, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Falei que era bem rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, ou direito previdenciário, direito comercial, mande a sua dúvida para nós aqui no nosso e-mail consumidorempauta, arroba tve.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, já aproveita e salva aí no seu aparelho, o número é 51985-946773. E hoje aqui estamos falando sobre direito do consumidor, e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Bonato, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do Clayton. Fiz um financiamento em um banco, e agora, por problemas pessoais, não estou conseguindo pagar as parcelas. Tentei negociar com a instituição e não consegui. Eu não teria esse direito, isto é, tentar resolver a situação? Todos nós temos o direito de tentar resolver a situação, não é, Clayton? Só que nós dependemos da outra parte, da contraparte, porque nós alegamos alguma coisa que eles podem alegar, ou em sentido contrário. Eu, no seu lugar, procuraria a página do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, lá bem no cantinho direito, assim, tem a expressão SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Porque a sua situação, Clayton, ela pode estar configurando ou uma onerosidade excessiva, ou seja, você está pagando coisa que está comprometendo o seu lazer, a sua saúde, a sua alimentação, etc. Ou, o que se tornou comum agora com o endividamento, comprometer o mínimo e existencial. Porque algumas pessoas ainda não entendem que mais importante a lei é a vida das pessoas. Aliás, a vida das pessoas é a mais importante de tudo. Olha, nós temos leis magníficas, nós vamos acabar com a vida e vai sobreviver à lei. O que é isso? Nós temos que preservar a vida. E eu não posso exigir que alguém morra para pagar uma dívida. Isso nós temos que ter bem presente, para ter uma sociedade justa, igualitária, em que todos nós nos orgulhemos. Procura o SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Clayton. Que este centro chamará o credor e dirá que você só tem condições de pagar X. E você pagará X. Para não comprometer a sua saúde e, principalmente, a sua vida, que é um bem dos mais importantes que existem. Até porque essa pessoa pode passar por um problema, pode ter saído do emprego e ido para outro emprego, uma redução de salário, né? Eu ouvi, são diversas as situações. Questões de saúde, questões de saúde. São diversas as situações. Bom, temos agora a pergunta da Fernanda. A minha mãe tem 95 anos, parabéns pela mãe, tem 95 anos, e um plano de saúde há mais de 30 anos. Estou preocupada com os aumentos da mensalidade que, daqui a pouco, está quase no valor que ela recebe de pensão. Os aumentos são muito altos. Tem alguma coisa que eu possa fazer, doutor Bonato? A Fernanda não diz que tipo de plano de saúde a mãe dela tem, se é o individual familiar colocado à disposição do mercado, em que o último aumento autorizado pela Agência Nacional de Saúde foi 6,93, e as operadoras chiaram, porque os custos alegam elas. E eu, como sou diretor de um plano de saúde, sei que elas têm razão, foi muito maior do que o 6,93. Então, seria 6,93 o reajuste, porque a ANA estabeleceu, tem que cumprir. Isso para os planos individuais, familiares, de mercado. Agora, se ela está num plano coletivo de autogestão, ou seja, gestado pelos próprios participantes, através da filiação, uma associação, uma empresa, etc. Ele está baseado pela lei dos planos de saúde, de 9.656, de 98, na paridade gasto-arrecadação. Se os gastos forem 25% no ano, a lei dos planos de saúde autoriza, para quem não quebra o plano, o reajuste de 25. Se os gastos forem 5, a lei dos planos de saúde autoriza o reajuste, para sempre manter o equilíbrio. Por quê? Porque são os próprios usuários que são os donos, se não fecha o plano. Então, tem que haver. O meu plano de saúde é de autogestão. E eu sugeri ao Conselho Deliberativo da Fundação que reajustássemos em 25%, porque o atuário fez uns cálculos e disse que, para nós recuperarmos o aspecto financeiro deveria aumentar 25%. E todos concordaram. Então, você tem que verificar isso. Agora, verifique se você tem dúvida na Agência Nacional de Saúde, ali no edifício GBX, se esse seu plano de saúde, o da sua mãe, está fazendo as correções de acordo com a lei. Bom, temos agora a pergunta de um anônimo. Eu e meus irmãos somos credores de um precatório. Recentemente, o advogado trouxe uma proposta de venda que recusamos. Dias depois, ele comunicou que estava vendendo os seus honorários para a empresa. Temos que passar uma procuração para a empresa, mesmo não sendo vendedores? E como fica a nossa situação a partir dessa venda, doutor Bonato? É, o precatório, ele tem duas situações. Aí, os honorários do advogado e a parte principal, que é o telespectador anônimo de seus irmãos. Vocês não quiseram vender, não aceitaram a proposta. O advogado gostou da proposta e vendeu o precatório dele, que não tem nada a ver com o precatório de vocês, porque os honorários são sucumbenciais a outra empresa que vai pagar, ou o Estado, seja lá quem for. Então, vocês, eu, no lugar de vocês, porque esse advogado vendeu os honorários dele, vocês não são obrigados a contratar a empresa que comprou, obviamente que não. procurem se informar no processo se há necessidade de contratar outro advogado para levantar o precatório de vocês, que eu entendo que não há necessidade, mas não custa se informar lá no fórum. Está bem? É, porque quem vende precatório é porque eles não querem esperar o final. Mas é óbvio, às vezes não. E demora bastante. O advogado, os caras estão me oferecendo 40%, estou precisando de dinheiro agora, não vou esperar mais 5, 10 anos e vende. Pois é dele, está lá no nome dele, por isso que o comprador comprou. Não tem nada a ver com o cliente. Bom, temos agora a pergunta do Jonas. Contratei os serviços de um profissional, esperando receber um trabalho em condições. Mas não foi o que aconteceu. Cobrei o cumprimento do contrato que tínhamos e ele disse que não teria como fazer, porque surgiram imprevistos durante a obra e faltou dinheiro. Ele não comunicou isso. E agora o que eu faço, doutor Bonato? Eu até abri o código aqui, telespectadores, porque este código é fantástico. Na prestação de serviços, o artigo 40 diz que é obrigado ao prestador de serviços apresentar orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, o valor dos materiais a serem empregados, etc. E o parágrafo terceiro deste artigo 40 diz que o consumidor não responde para os quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Então, meu amigo Jonas, está totalmente errado o prestador de serviços. Você pode exigir, em juízo, que ele ou cumpra com o contrato ou lhe indenize pelos prejuízos que ele causou. A opção é sua. Eu entraria contra ele, sim, porque você já deve ter pago alguma coisa e você está sofrendo prejuízos, tá, meu amigo? É importante que esse orçamento está bem especificado, porque se surgiu um imprevisto, eles têm que conversar antes, né? Mas o código diz que não responde ao consumidor pelos imprevistos. Bom, temos aqui a pergunta do Felipe. Comprei um produto e contratei a garantia estendida, pois tal produto apresentou problemas e fui à loja pedir providências sobre o ocorrido. Acontece que me disseram que somente poderia acionar o serviço se eu apresentasse a nota fiscal do produto. Achei um absurdo. Está certo isso, doutor Bonato? Mas é óbvio. A nota fiscal é o contrato. Você vai arrumar, meu amigo Felipe, um problema. Eu já disse nesse programa, telespectador, pegue a nota fiscal e grampeie a nota fiscal lá no manual do produto para não perder. O manual do produto é um outro documento que a gente deve guardar. Arrumou um complicador. E outra coisa, Felipe, você diz que fez uma garantia estendida. A garantia estendida, telespectador, não tem nada a ver com a garantia da fábrica. Quem dá é o comerciante. Como é que eu vou responsabilizar a fábrica? A fábrica, não, deu um ano, já passou. Está lá no manual. Então, eu tenho que ter, além da nota fiscal, a comprovação dessa garantia estendida. Porque se estiver na vigência dela, eu não posso cobrar da fábrica. Eu só posso cobrar de quem deu e quem eu paguei a garantia estendida. Então, vejam o complicador. Claro que se for um bom comerciante, não, nós vamos procurar aqui uma segunda via. Mas, para trazer, não, problemas. Então, meus amigos, vamos nos acostumar. E outra coisa, a nota fiscal, para evitar também pirataria, comprar um produto totalmente pirata, sonegação fiscal, diversas outras situações, nós temos que nos acostumar. Quer nota? Não, não quero nota. Isso não é exercitar a cidadania com todo respeito. Bom, temos uma pergunta final, um minutinho final, que é da Camila. Gostaria de saber se uma empresa, em algum momento, pode ser beneficiada pelo Código de Defesa do Consumidor. Sou uma pequena empresária, doutor Bonato. Camila, pode. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em duas situações, que têm que estar presentes conjuntamente. A primeira delas, a empresa, a microempresa, provar que é vulnerável, ou seja, que não tem conhecimento profissional sobre o produto ou serviço a adquirir no mercado de consumo. E segundo, e mais importante, que este produto ou esse serviço esteja fora da linha de atuação da empresa. A empresa é uma camisaria e quer comprar um ar-condicionado. Está fora. Agora, comprar o tecido para fazer a camisa é material de insumo e não de consumo. Doutor Bonato, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e desejar uma ótima semana aos nossos telespectadores. Tchau, tchau. 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 Tchau.